Você já acorda logo pela manhã com aquela sensação de cansado e que precisava dormir um pouquinho mais? Você precisa de cafeína para te dar mais energia e disposição para estar realizando as suas atividades no dia a dia? Você possui uma rotina de sono com uma boa qualidade durante ela? Horário para dormir, horário para acordar, inclusive as finais de semana? Aliás, qual a importância que você dá para o seu sono aí no seu dia a dia? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, no vídeo de hoje eu vou estar te explicando por que nós dormimos e qual a importância de uma rotina eficiente de sono aí na sua vida. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Campos, eu sou fisioterapeuta e aqui eu compartilho dicas de como você pode estar otimizando o seu corpo e a sua saúde sempre de forma simples e fácil aí na sua casa. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Talvez seja um dos mais importantes que eu vou falar aqui, uma vez que o corpo não é só um movimento. A gente precisa de todos os benefícios de uma boa noite de sono reparadora aí se a gente quer otimizar o nosso corpo como tudo. E quem é que nessa vida moderna, nessa loucura que a gente é exposto hoje em dia não tem pelo menos uma noite de sono mal dormida, se sente cansado aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e precisa de cafeína, de estimulantes para estar realizando as nossas tarefas aí que a gente precisa fazer mesmo, cansado. Não é mesmo? Pois bem, esse livro aqui talvez seja o culpado de todo esse meu fascínio pelo sono. Por que nós dormimos do Matthew Walker? Ele é um psiquiatra americano que estudou durante 30 anos sobre o sono e a influência dele na nossa saúde, na nossa vida. Afinal, o sono é uma questão de sobrevivência para qualquer ser vivo. A gente não consegue passar aí muito tempo sem dormir. E a gente é, querendo ou não, vulnerável a ele. A gente não consegue se defender, a gente não come, a gente não se complica. Então, qual é a importância dele para o nosso corpo? E eu fiquei viciada. Comecei a estudar mais e mais e mais. E inclusive, durante a minha leitura, eu compartilhei lá no meu Instagram várias descobertas que eu fazia. Então, se você não me segue ainda no Instagram, já aproveita e clica no link lá aqui abaixo. Que lá você consegue ter um pouco mais de informação e dou várias dicas e coisas novas para vocês lá. Mas enfim, e aí durante esses meus estudos, a minha pesquisa, eu vi que não tinha muita coisa na língua portuguesa sobre o tema. Porém, gente, eu começava a ficar cada vez meio chocada que as pessoas precisam saber o que elas estão perdendo. O que a gente perde se a gente não dá determinada importância. Aliás, toda a importância para uma boa noite de sono. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência. E o que esse autor incrível traz durante os seus estudos, durante todas as descobertas que ele teve. O porquê que a gente deve dormir e todas as influências do sono na nossa vida. E se a gente quer ter uma saúde muito melhor até o final dela. Bom, logo na primeira parte do livro, o autor explica primeiro como que funciona aí todo o ciclo do sono no nosso corpo. A gente possui um relógio biológico aí, chamado de ciclo ou ritmo circadiano. E que regula diversas funções do nosso corpo. Seja temperatura corporal, horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, distribuição hormonal aí. Como que é liberado, como que é regulado tudo isso. Enfim. E esse ciclo, ele tem cerca de 24 horas e 15 minutos de funcionamento. Para ele ser regulado direitinho, a gente utiliza a energia do sol para estar regularizando aí em 24 horas certinho. Porém, não é todo mundo aí que tem o mesmo relógio biológico. Para uns funciona de um jeito e para outros funciona de uma outra forma. Então, ele categoriza três tipos de relógio biológico. E eu quero ver qual bilhão você vai se encaixar. Essa é uma das partes mais interessantes do livro, inclusive, para mim. A primeira categoria de pessoas, de acordo com esse ciclo circadiano, são as cotovias. Ou seja, são as pessoas matutinas. Que tem o seu pico aí de atividade, conseguem ficar mais dispostas logo pela manhã. Durante o dia, ela vai diminuindo a sua atividade, até que no final da noite, no final da tarde, ela começa a diminuir bem mais a sua disposição até a hora de dormir. Aí existem as pessoas que estão no meio termo. Ela possui uma atividade maior durante a tarde e a noite, mas que estão mais voltadas aí para disposição no período da noite. E então, existe a terceira série de pessoas que são as corujas. Sim, tem muita gente coruja aí, porém, são apenas 30% da população mundial dos indivíduos que são essas corujas. São as pessoas que têm maior disposição a esse pico aí, essa vigília. No final das 10 horas da noite, tem uma necessidade de ficar acordada mais tarde, por mais que tentem, às vezes, dormir mais cedo. E aí, logo pela manhã, elas precisam, então, descansar. Esse é o ciclo circadiano dela, o relógio biológico, e que não é culpa deles. Mas está aí relacionado com o DNA. Mas é agora que vem a parte mais interessante, que é onde o autor faz algumas reflexões baseadas nesses três tipos de pessoas. E o primeiro deles é que, como 40% dos indivíduos são cototinos, ou seja, possuem o seu pico de energia logo pela manhã, As corujas acabam sendo julgadas injustiçadamente como preguiçosas, uma vez em que elas possuem a necessidade fisiológica de estarem descansando mais tempo pela manhã, uma vez em que a sua atividade foi toda esgotada aí, tarde da noite. Um outro ponto destacado aí de grande importância é com relação ao mercado de trabalho frente a esse relógio biológico. Geralmente, a jornada de trabalho tem seu início logo nas primeiras horas da manhã e seu final aí no início da noite, final da tarde. Dessa forma, ele indica que as empresas adotem horários mais flexíveis de trabalho. Assim, é possível aproveitar todo o pico de produção de cada trabalhador, respeitando a sua individualidade. E agora que a gente já sabe como funciona o ciclo do sono no nosso corpo, chegou a hora da gente descobrir de fato por que você deveria estar dormindo e se atentando aí a uma boa noite de sono. E o primeiro fator aí de importância para o sono é com relação à memória e ao processamento de informação. Imagina que você possui aí um pendrive no seu cérebro, uma região chamada hipocampo, e que ela recebe todas as informações, todos os estudos que você teve durante o seu dia, lá naquele localzinho. Porém, ela possui um espaço limitado. Então, ela vai recebendo essas informações, vai armazenando, só que tem uma hora que ela não consegue mais armazenar nada. Então, é como se você estivesse lendo, lendo, você estuda, você conversa com várias pessoas, você faz diversas atividades, e tem uma hora que nada mais entra, parece que você não consegue absorver mais nada. E é assim, é verdade, você não consegue de fato absorver mais nada. E é aí que entra o sono no papel aí transformador dessas memórias e das informações. Durante o sono, essa região, o hipocampo, que tem aquela região de pendrive no armazenamento temporário de informações, faz a transferência dessas informações que você teve durante o dia para o córtex, um local mais potente e mais seguro para as suas informações. Então, se você é estudante, vira a sua noite tentando estudar, tentando absorver informação para uma prova aí que você vai ter no dia seguinte, saiba que não adianta você ficar aí se matando, não dormindo. Você vai ter uma hora que o seu HD vai estar muito cheio e não vai conseguir absorver mais nada. O ideal, ele indica, é que você faça uma boa noite de sono, consiga limpar o seu HD, consiga ter o espaço aí cheio para você conseguir absorver todas as informações. Então, você estuda, você faz todo o processo aí de estudo, de trabalho que você precisa. E então, novamente, você faz mais um período de sono para com que essa região aí temporária, tudo que você aprendeu, passe para um HD fixo e eficiente, que é o córtex. E assim você consiga absorver tudo para a sua prova, para algo que você quer aprender ou mesmo para a sua vida. Bom, o livro também destaca algumas consequências relacionadas à privação de sono. O número de mortes no volante com relação à privação de sono pode ser até maior e mais perigoso do que o álcool combinado com o volante. Uma vez que, na privação de sono, pode ocorrer os lapsos de memória. É quando a gente tem aqueles apagões momentâneos que a gente fecha os olhos, não consegue ter controle e a gente não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Diferentemente do que uma pessoa que está alcoolizada, ela tem um retardo aí no seu processamento de reação a algo inevitável. Porém, ela ainda consegue ter reação retardada, mas ela tem essa reação. Então, por exemplo, no trânsito ela consegue pôr o pé aí no freio para evitar qualquer dano. Já um lapso, aí devido a essa privação de sono, não tem essa reação nenhuma e é inevitável que o dano está feito aí nos trânsitos. A falta de sono também está diretamente ligada a distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, transtorno de atenção, doença de Alzheimer, assim como distúrbios físicos, dificuldade na recuperação de lesão, alterações no metabolismo, fertilidade, produções hormonais e seu sistema imuno. Ou seja, se você está se privando de sono, a chance de você pegar uma gripe é muito maior do que se você estiver desfrutando de pelo menos aí 7 horas de sono. Mas aí você me diz que você tem insônia e que você não consegue dormir se não tiver um comprimido à mão. Pois bem, o álcool também faz um alerta com relação ao uso de comprimidos, uso farmacêutico para conseguir pegar no sono. O grande problema é que os comprimidos para dormir causam efeitos sedativos no cérebro da mesma forma que o álcool, inibindo as células cerebrais de se excitarem. Qual que faz um grande ciclo vicioso aí nesse sistema? Pensa comigo, você está tendo dificuldades para dormir uma noite e resolve tomar um comprimido para dormir. Ele acaba inibindo as suas células cerebrais de se excitarem, bloqueiam elas e aí você cai no sono pesado. Daí chega de manhã, você ainda está naquele bloqueio, você ainda está sedado, mas você precisa levantar para fazer as suas atividades do dia a dia. Então o que você faz? Toma doses e mais doses de cafeína para te ajudar, que consequentemente mais tarde vão te levar a insônia, porque ainda estão sendo ativadas ali toda aquela cafeína no seu sistema, que novamente vão te levar a tomar mais um medicamento para dormir novamente e esse ciclo se repete dia após dia. Te levando então a dependência do remédio, que pode não estar te fazendo bem, na verdade não estar te fazendo bem, para dormir, que deveria ser natural no seu dia a dia. E ao final do livro, o autor então sugere que a gente adote certos hábitos dentro de um ritual pré-hora de dormir, para que a gente tenha de fato uma noite de sono de qualidade e reparadora. E ele divide isso em 12 dicas, num hábito chamado de higiene de sono, baseado aí nos itens que no nosso dia a dia nos impedem de dormir. Então eu vou falar para vocês, todos eles agora, para você adotar já aí no seu dia a dia. E o primeiro deles é, mantenha uma regularidade de sono, inclusive as finais de semana, ou seja, mantenha uma rotina. Você deve colocar um alarme para despertar, não só para o seu horário de acordar, mas também para o seu horário de dormir. O segundo item é, mantenha uma regularidade de sono de 7 a 9 horas por noite, lembrando que não existe recuperação de sono. O terceiro, evite ingestão de bebidas alcoólicas, cafeína e drogas antes do horário de dormir. Evite alimentos e bebidas próximo do horário de dormir. Uma alimentação pesada pode te dar indigestão, assim como líquidos, pode te provocar aí de despertar isso frequentes durante a sua noite, impedindo aí com que você tenha uma constância do seu sono. Diminua o uso de luzes estimulando, que são as chamadas neves. Use quanto menos luzes durante a sua noite, melhor, para já ir diminuindo aí a estimulação do seu cérebro. Não faça soneca após as 3 horas da tarde, isso pode te dificultar a pegar no sono durante a noite. Relaxante de deitar. Uma atividade relaxante, como escutar uma música ou ler um livro, pode fazer parte de um ritual para te ajudar no relaxamento da sua mente e você conseguir pegar no sono mais fácil. Tome um banho quente antes de dormir. A queda da temperatura do corpo, após o banho, não só acalma, como vai te ajudar a pegar no sono. Mantenha o quarto escuro e a temperatura do ambiente mais frio. Mantenha uma exposição frequente ao solar, uma vez em que o sol a ajuda a regular o sono diário. E por último, e não menos importante, se você possui insônia ou está com dificuldade para pegar no sono, não fique mais de 20 minutos na cama sem dormir. Se você não está conseguindo dormir, levante e vai fazer uma atividade relaxante, como escutar uma música, como ler um livro, para você não criar aquela ansiedade de que não está conseguindo dormir e aí que você não vai conseguir dormir. E por fim é isso, eu espero que você tenha gostado das dicas, que o livro tenha te inspirado a mudar os seus hábitos de sono, a pensar um pouquinho mais da importância que ele tem para a sua saúde, para a sua vida e que você possa adotar aí todas essas regrinhas que eu passei para você e ter uma noite de sono muito mais esperadora. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos essa dica, tá certo? Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo para mim que eu vou ter o prazer em responder. E é isso, eu te vejo então no próximo vídeo. E é isso, eu te vejo.